Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje um vídeo rápido, player, para falar sobre os jogos da PS Plus de dezembro. A Sony já divulgou quais são os jogos, então o trailer está rodando aí de fundo, tá? Os jogos estarão disponíveis a partir do dia 1º de dezembro a 4 de janeiro de 2020. A 4 de janeiro de 2020. Então vamos lá. Para os jogos Playstation 5 e Playstation 4, nós teremos o Worms Rumble. Para quem não se lembra, que é um pouco mais velho como eu, vai se lembrar daquele jogo das minhoquinhas, né? Que tinha montanhas, minhoquinhas com bazuca, com metralhadora. Aquele jogo, naquela época, era quase um Battle Royale, né? Que faz sucesso hoje. Esse jogo, ele vem com vários modos de jogo, inclusive o novo Battle Royale e com uma ampla possibilidade de customizações, player. Então é para matar a saudade, tá? A gente tem um jogo da EA, o Rocket Arena, que é um 3x3, totalmente frenético, tá? Então um jogo bem bacana aí pelos trailers que eu acompanhei. E também o Just Cause 4. O Just Cause é o famoso quero ser um GTA, mas é um GTA que já vem praticamente com todos os mods ligados, né? Esse jogo aí é um jogo bem bacana. É um jogo para se divertir, player. É um jogo que eu tenho, acho que no Xbox One, e eu jogo para me divertir, para fazer loucura, porque é paraquedas, é roubo de moto, é pendurar em cima do carro, pendurar no helicóptero, é loucura total. Então, são jogos, na minha opinião, divertidos. Não é nem um jogo nosso, né? Esse não é. É mais ou menos, mediano. Beleza? Então, novamente, os jogos estarão disponíveis a partir do dia 1º de dezembro de 2020 até 4 de dezembro de 2020, até 4 de janeiro de 2021, tá? Está anunciado aqui 2020, mas é 2021. Eles erraram na publicidade aqui do anúncio. E outro ponto, player, houve uma atualização hoje no PlayStation 5, tá? Muita gente reclamando aí, principalmente com problemas no disco, né? Que o PlayStation 5, ele está desinstalando os jogos que são em disco, ele está desinstalando sozinho, tipo, coisa meio bizarra. Mas a Sony lançou uma versão hoje a 20.02-02.26.00, fizeram, tá? Segundo o site Comic Book Gaming. E essa atualização, ela tem várias melhorias do sistema. Foi resolvido em que versões dos jogos em discos instaladas, às vezes, eram excluídas. E foi resolvido um problema do DualSense, que é o controle do PlayStation 5, que não era recarregado na porta USB frontal. que era uma coisa bizarra. Você colocar, enfim, o cabo USB atrás do console e acontece algum tropeço nesse fio, né? Escancarado na sala ali, era uma vez PS5. Então, praticamente esses problemas foram resolvidos. Outras melhorias também não foram informadas, mas a gente aguarda aí que funcione, né? Que essas atualizações funcionem. Lembrando que é comum, né? Para quem está adquirindo um console pela primeira vez, é comum ter muitas atualizações, né? Desde o PlayStation 3 e do Xbox 360, isso acontece com mais frequência, porque agora o console realmente está, né? Para todo mundo, são mais, são milhares de unidades vendidas aí. Os problemas vão aparecendo, porque agora tem uma amostra maior de consoles aí na praça, tá? Beleza? Então, player, vou ficando por aqui. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o like, ative o sininho para receber sempre uma notificação de um vídeo novo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu e fui!